O projeto do GameSirX3 foi lançado essa madrugada, eu sou o apoiador número 5, e lá na minha comunidade do Discord a gente já tem alguns outros apoiadores, e a gente já tem um canal dedicado aos apoiadores pra gente poder trocar figurinha, todo mundo que tá acompanhando esse projeto. Mesmo que você não tenha comprado, você pode participar lá também. Nesse vídeo a gente vai analisar o projeto do Indiegogo deles, e eu vou fazer algumas críticas de coisas que eu já com certeza não gostei. Tem coisa boa, tem coisa que absolutamente foi um erro, e eu sei quem cometeu esse erro. Foi Tira o Steve. Se você comprar qualquer console e der uma cheirada nele assim, ó, sentir um cheirinho de Cheetos quer dizer que ele passou por ali. Tira o Steve, ele é conhecido como Engenheiro Estragador. Quando o console tá absolutamente perfeito, como o RG351V, que era pra ter dois analógicos, ele vai lá e tira o outro analógico. O Retroid Pocket 2+, que era pra ter analógicos clicáveis L3, R3, e aparentemente nem o GameSirX3 escapou das mãos fedorentas do Tira o Steve. Bom, vamos começar aqui essa análise. Nesse vídeo a gente vai analisar aqui juntos o projeto do Indiegogo deles, todas as informações que eles deixaram disponíveis pro público. Vou falar bem, vou falar mal, nada é definitivo, nada é perfeito, mas eu gosto do caminho que eles tão tomando. Se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Deixa aqui o like, se inscreve no canal, ajuda muito mais do que você imagina e não custa nada, e bora analisar o projeto do Indiegogo deles. O GameSirX3 tipo C. Eles já arrecadaram aqui R$10.616, aparentemente foram só 27 apoiadores no momento que eu tô gravando aqui o vídeo. 30 dias pela frente, já foi 45% do projeto deles. Eles só pediram R$23.000 pra fazer o projeto acontecer. Essa madrugada, assim que compartilharam lá no Discord, no mesmo instante eu entrei e comprei, sem nem observar o que eles estavam oferecendo. Agora de manhã que eu acordei, que eu dei uma lida e queria mostrar aqui pra vocês. O vídeo é esse que vocês já tão vendo aí, passou na tela algumas vezes, porque aqui dentro do Indiegogo são as maneiras que você tem de ajudar eles ali. Então tem esse pacote de R$69, vem com um gamepad, R$130 vem com dois gamepads e R$300 vem com cinco gamepads. Eu comprei esse daqui e teve mais R$10 de frete, então totalizou R$79, dá um pouco menos que R$400. Passa diretamente no cartão, não divide e segundo eles, vou dar um spoiler aqui mais no final do vídeo, deve ser entregue em junho. Segundo eles, vai ser produzido em maio e entregue em junho. Essa imagem é nova, agora a gente consegue ver a frente dele e a traseira dele. Gostei muito da ergonomia, vamos começar pelas coisas boas. Eu gostei aqui da ergonomia. O D-pad, muita gente odiou, eu tenho que sentir ele, mas eu não acho que seja o fim do mundo. Aqui eles mostram todas as camadas pra dissipação de calor que eles criaram na parte do cooler. Tem um módulo de resfriamento, tem aqui uma peça pra absorção de calor, tem o cooler com sete lâminas e a proteção do cooler. Segundo eles, eu não acredito muito nesse gráfico, mas segundo eles, esse é o gráfico que representa o quanto ele resfria um celular. A gente vai fazer esse teste aí, vamos ver. De repente eu vou até comprar uma daquelas arminhas de ver temperatura de objetos pra gente poder analisar realmente. Eles colocaram os botões AB, XY intercambiáveis via magnetismo. É uma função que eles têm aqui no controle GameSir G4 Pro. Adoro esse controle. E é possível a gente fazer exatamente isso. A gente pode tirar os botões e depois devolver os botões em posições diferentes. Quem prefere padrão Nintendo usa AB, XY e quem preferir padrão Xbox usa com eles invertidos. Outra coisa que eles falaram também, isso daqui, olha só, tem dois sets de altura de thumbstick. Ele atualmente é bem baixinho, ele fica grudado com o casco. Tem gente que prefere eles mais altos, que nem os da Umbernic. Um console portátil que a gente sempre fala aqui no canal. Ele tem um botão bem mais alto e é gostoso, a sensação é boa. Além disso, eles também têm dois D-Pads. Um que parece o logo da Umbrella do Resident Evil e um outro aqui que é mais um D-Pad de console cega, talvez, que é uma bola com uma cruz no meio. Não sou o maior fã deles, mas eu, cara, não sou o pior fã também, achar injogável, nem considero um D-Pad. Eu considero. Aqui vem a parte ruim. Eles tentaram fazer uma imagem linda pra gente esquecer que não é isso que a gente quer, mas eles fizeram mesmo assim. O botão de gatilho, ele não é analógico. Ele é um cliquezinho de mouse. Clicri, clicri. Mesmo botão de mouse. Esse é o motivo que muita gente não vai comprar, tá? Muita gente vai pro Razer Kish, que é a concorrência deles, que é mais caro. Tem vários problemas, dizem que alguns aparelhos ele não encaixa direito, mas pelo menos tem gatilho analógico. Quem que tomou essa decisão? Fez acertar. Tira o Steve! Esse cooler é maravilhoso. Coisa linda, com RGB, bem acabado. Só funciona conectado a uma bateria. Por que diabos ele só funciona conectado na bateria? Por que ele não funciona conectado no seu celular, usando o celular como bateria? E aí, quando eu quisesse carregar, dava pra conectar ele assim. Não faz o menor sentido pra mim. Tira o Steve! Essas duas coisas vão matar a compra de muita gente. Isso é legal, muita gente quebrou o USB-C colocando e tirando o celular dali. Eu nem gosto de ficar colocando e tirando por causa disso. Segundo eles, agora ele vai rotacionar mais de uma forma que não vai forçar aqui na parte de baixo, quando você tira e coloca o aparelho. E vou passar aqui rapidinho na tela todas as specs deles. Não vou ler tudo, mas funciona de Android 9 pra cima. Não tem bateria interna. A entrada dele é USB-C. E essa é uma das partes mais importantes pra quem tá apoiando aqui o projeto. A timeline do projeto. Segundo eles, eles estão desenvolvendo isso desde julho de 2021. Em outubro de 2021 saiu o primeiro protótipo. Em dezembro eles estavam ajustando e fazendo testes. Em fevereiro eles já estavam na produção dos pilotos. Agora em abril eles começaram o Indiegogo. Em maio é pra eles finalizarem a produção. Ou seja, eles estão a todo vapor. Estão falando que vão entregar muito rápido. Será? Porque a verdade é que, na minha experiência, muitos projetos do Indiegogo atrasam. O Odin, por exemplo, é um exemplo fácil da gente apontar. Demora muito pra eles enviarem. É coisa de 120, sei lá, coisa de mais de 100 dias. E aí eles estão prometendo algo difícil de ser alcançado. A menos que eles já tenham realmente tudo planejado. Estão ali com todo o esquema. Com ou sem apoiadores eles iam lançar mais ou menos nessa época. E isso é só uma forma de ajudar as vendas iniciais. Selecionar ali quem são os fãs mais hardcore. E dessa forma poder ter um feedback de uma galera que está disposta a pagar pra ter o aparelho quanto antes. Mesmo sem reviews no YouTube nem nada assim. Não sei. Não sei por que exatamente eles criaram esse projeto. Eles estão sorteando também entre os apoiadores. Três gripes F8. Cinco botõezinhos desses aqui pra jogo Android. E dez botõezinhos desses aqui pra jogo Android também. Algo suspeito. Esse primeiro e o segundo cara, parece que tem cara que eles são de verdade. Parece que eles existem. Mas olha só essas últimas pessoas aqui. Não, olha só isso daqui. Eu cliquei ali no Google Face Generator. Só escrevi isso. Generate Face. Ele vai gerar um rosto real que não existe. Essa pessoa aqui não existe. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui na tela não existe. Fala aí que não parece muito isso daqui, mano. Eu tenho quase certeza que, tipo, se pá, essas cinco últimas pessoas aqui não existem. Tô chutando. E só existe esse candango e esse candango. Isso daqui, ó, não dá pra fakear. Isso daqui inteligência artificial nenhuma cria. Agora, isso daqui, você vai me falar que essa pessoa aqui existe? Por quê? Não, se essa pessoa existir, me desculpa. Me desculpa. Mas eu acho que você não existe. Perguntaram aqui. Pergunta número dez. O L2 e o R2 são analógicos? Não. Pior decisão que eles tomaram. E uma outra coisa que é bem ruim, que não dá pra colocar um fone de ouvido, mesmo sendo USB-C, aqui nessa saída de baixo dele. Nem nessa versão antiga, nem nessa nova. Não sei porquê, deve ser tipo um cabinho a mais que ele tinha que passar ali dentro. Não sei como é que funciona também. Mas deve ser tipo isso. Um jump, sei lá. Eu tô curioso pra saber as suas percepções sobre esse gamepad. E essa semana eu vou fazer alguns tutoriais sobre como desbloquear o bootloader do Xiaomi. E mais alguns ajustes pra deixar ele o mais potente possível. A gente vai jogando nesse gamepad aqui por enquanto. Já já deve chegar esse novo aí. E vamos criar um console portátil perfeito. Se você não deixou o like ainda, deixa aí o like. Se inscreve no canal, clica no sino de notificação. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e é mini como sempre. Eu volto no instante. Pra bem.